Marilyn Ferguson, que veio entre 1938 e 2008. Ela publicou em 1980 o clássico, considerado clássico na área esotérica de New Age, Inspiração Aquariana. Impressionei muito quando ela falou de nós nos reconhecermos pelo olhar, não importando a área de atuação profissional, graduação acadêmica, especialidade de alguém, o que seja, nós nos reconhecermos pelo olhar. As pessoas do bem que estavam fazendo a humanidade passar para uma nova era civilizacional. Magnífico isso, ela chamou isso de uma conspiração, porque todos e todas estavam se ajudando a chegar num caminho de uma sociedade mais justa e mais feliz. Música Música